Aconteceu uma coisa muito estranha comigo no Bloxfruits Tudo começou quando meu rastreador de frutas detectou uma fruta spawnada no mapa Então eu já corri atrás dela Eu passei por algumas ilhas até que finalmente eu achei a ilha certa E ela estava no alto de uma montanha Eu sofri um pouco pra escalar, mas eu cheguei lá e me deparei simplesmente com uma dogue Sim, uma fruta mítica E eu não podia estar mais feliz Eu acabei de pegar uma fruta mítica pelo rastreador de frutas Então eu fiquei comemorando e brincando com ela Até que eu percebi que ela começou a se mexer A fruta simplesmente se mexeu, cara E ela ficou se mexendo de uma forma muito assustadora Ainda mais que ela parece um pouco um fantasma, meio gosmento e... O que é isso? É, agora eu tô um pouco assustado Mas deixa aí nos comentários se isso já aconteceu com vocês E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Agora eu vou pra debaixo do cobertor que eu tô com medo